Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? E eu tava endireitando a câmera porque ela não estava enquadrada no meio. Mas enfim, hoje a gente tá com uma... mano, mano, uma meme agarrep aí novamente, com Sidney Scassio nos beat, que é a vibe Itadori do Jujutsu Kais, um anime que eu tô amando. Inclusive saiu o último episódio, né, sexta-feira, não o último episódio do Coisa, mas o último episódio lançado, né, eu acho que foi o 22 ou 23. E eu ainda vou ver hoje, porque sexta-feira eu estava ocupado com o mozão aqui, ó, mozão, tchambo. Enfim, é um style trap com a produção do Sidneyzinho, salve, salve, pizzaria on fire sempre, galera. Mas enfim, deixa o like, se inscreve aí, a gente tá chegando aos 17 mil. Mano, comenta alguma coisa legal, tipo batata vermelha, mano, por causa do microfone que tá vermelho. Batata vermelha, que era só ver. E era nóis, então bora lá pra mais um... Se tem problema eu resolvi isso na porrada, longe dessa energia, amor de seu lado, yeah. Se troco com sucuna, isso tudo acaba, sei que cê tenta descrever com o atrasado, que mano dá só me arrumar. E eu nasci e pisaguiei, no time de calouros, não passo de evoluir. Megumi não para, para, compara, coitadoria. Eu sou o hype da minha rara e nós não para de sentenciar da morte, eu não me martiriz, yeah. Acontei que seus ponteiros do sucuna agora é meu novo destino, juntando todas as partes. Na tela me manter vivo, devorando o detenido até completar o ciclo. Ordei e dei de cara com kakashi, mas era o satoro, porque eu percebi que tinha uma venda na fase. E aquele flashback mudou o rumo todo, comprovou que eu não tô louco, porque tudo isso é realidade. O Shikuro me contou uma história que mostrou os resistentes, maldição, feitiço e sobretudo seu lugar de origem. Sobre esse talso que o único que ele vive, não desistraga em menos que eu deixei com o time. E a vida deles corre o perigo sublime, se não chegar a tempo vai ser F tipo hippie. Pela pressão eu sei que estão soltando afora, invadindo o mundo real, mas e agora? Eu fico aqui enquanto o medo me apavora, ou com pra cima e chego com dois pênis na porta. Mas a vez que eu perdi, eu te prometi que ia ajudar todos aqueles que eu consegui, enquanto tu aqui. Eu só queria ser, como o Ghost, forte e confiante, que desestabiliza o inimigo num stand. Expansão de domínio sempre muito rigorante, quando você perceber sua cabeça tá na missão. E já faltou que não vai ter segunda vez aliado, se você tocar na minha rama você vai ser picotado. Brota meu chegado, assina o contrato, tô dentro do próprio desse mula que me mata. E você e nenhum garoto sabem nada sobre isso, cê pode ser especial, mas você não tem nem princípio. Porque a maldição real te oferece o extermínio. Sei que isso é surreal, mas pega espaço de domínio. Esse demônio quer ser a força da minha alma, falso um pedido ali, debocheu da minha cara. Peguei esse punho divergente, cheio de raiva, já que eu não tenho banca raso em galão. Jujutsu te faz chover na palma. Peguei esse punho na forrada, bandida e sinergia, raiva de seu lado. Tô bloco com suco na restruta da calma. Sei que cê tenta descrever qual é o traçado que emana dessa minha alma. É, nasci preço aqui, no time dos caloros, é um passo de evoluir. O meu gumi não para, para, compara, coitadoria. Eu sou um monstro da minha área, nunca paro de subir. Eu sou um monstro da minha área, nunca paro de subir. Eu sou um monstro da minha área, nunca paro de subir. Bom, mano, vale a pena. Assistam se vocês não assistirem. Eu comecei a assistir, mais ou menos. Eu pensei que não ia gostar, mas, mano, é sensacional. E a música do... Mano, eu reajo aqui a MH. Eu não preciso ficar tecendo seda, porque vocês sabem que é sensacional. Eu aposto que em dois dias vai estar em três milhões de visualizações. Voltem aqui se bater três milhões em três dias, hein. Hoje vai bater um milhão já, mano. Lançou há 15, 20 minutos e eu tô reagindo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Ah, mano, antes que eu esqueça, né, o beat do Sidney, assim, ó. Sensacional, Sidney, Sidney. Queremos, queremos Vibe, Vibe Cocho, ok? Enfim, fiz uma ASMR pra ver se entra no ouvido do Sidney, se ele ouvisse aí, né. Enfim. Galera, segue a gente aí. Estamos chegando aos 17 mil inscritos. Dá aquela moral, mano, dá aquela moralzinha. Tem muito vídeo top, são mais de 1.100 vídeos aqui. Então vocês vão curtir, beleza? E mais um recadinho. Me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ no final. Vocês não vão se arrepender também. Então é nóis, MH, Sidney. Continuem. Vibe Gojo. Já fica aí a dica, mano. Vibe Gojo ou Vibe Megumi. Caralho, mano. Daí eu quero só ver, né. Enfim, deixa outro like, se inscreva no canal. Então valeu, valeu e f...